Vem assim, homem. Perdeu-se o controle do objetivo fraco. Percei o planeta! Fala galerinha do YouTube, beleza? Lenário com mais um vídeo para vocês, hoje trazendo a terceira parte de Tudo Junto Misturado, mas dessa vez só em Love. Eu separei algumas cenas para vocês, espero que gostem do vídeo. Não esqueça de deixar seu joinha, comente e compartilhe para dar aquela força para o canal. Se não for inscrito, se inscreva para não perder conteúdos futuros. Também acesse a nossa fanpage, o link sempre está na descrição dos vídeos. E é isso galera, acho que vejo vocês na próxima, um forte abraço e fui! Pô que time bom velho! Porra, já foi dois meu irmão, falta só três agora, falta só três. Totalizando o Subjetivo Jardim. Vamos imaginar aí, PQ. Falta só mais um. Ui, falta só mais um. Ajuda de eliminação contra. Pô, pera aí eu vou gravar essa, essa eu vou salvar. Porra cara, me travou quem me travou aqui. Não sei se foi do meu time ou se foi do outro. Ui, DICE, lindo, lindo, DICE, essa eu vou salvar. Não sei se foi do outro lado, não sei se foi do outro lado. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.